Olá, primeiro eu gostaria de saber, quando vocês receberam esse projeto, o que mais chamou a atenção de vocês? Por que vocês quiseram participar? Porque, no meu caso, me chamou muito a atenção o visual. Inicialmente eu fui capturado pelo visual, que me parecia bastante original para uma animação. A gente está muito acostumado a ver as animações perfeitas com o CDI, com toda a tecnologia. E essa animação trazia algo poético, que me chamou muito a atenção. Aí eu fui entender qual era o diretor, que dirigiu também o meu Malvaldo Favorito, e trazia aquele traço, um cara que trabalha com o 2D, que é uma tecnologia um pouco mais artesanal. E a própria narrativa, a temática. A gente está falando, é uma forma muito interessante de falar da origem da tradição natalina, ou da origem do Santa Claus, no caso, o Papai Noel. Eu achei tudo muito interessante e fresco. Um olhar diferenciado. O próprio senso de humor, que existe um pouco mais ácido, mais seco, quando você chega naquela cidade, aqueles personagens. Então, eu me interessei muito de cara. E depois o personagem, um personagem super difícil de fazer, mas muito cheio de nuances e arroubos e, enfim, por aí vai. O que me chamou a atenção, desculpa. Por favor, eu só sei que eu sonhei respirar. O que me chamou a atenção, assim, a primeira coisa foi a história. Eu achei muito divertida, eu me identifiquei, e aí eu senti que eu deveria fazer. É uma dublagem que não tem uma comédia óbvia, os tempos são quebrados, tem muita musicalidade, tem muita fisicalidade nos personagens. E foi... E o tema, ser um tema de natal, que é especial para mim, foi o que me chamou a atenção. Tudo o que eles falaram, a questão justamente da imagem, da animação, o fato de ser a primeira animação do Netflix, eu particularmente, enfim, sou assinante, gosto de seguir o streaming, esse serviço de streaming. A história, também por saber que tinha sido o diretor de Meu Malvaldo Favorito, um dos criadores do Meu Malvaldo Favorito, o Sérgio Pablos, e essa linguagem, eu gosto muito de comédia, eu gosto muito de humor, de Monty Python, Jerry Seinfeld, e ele tem esse humor rápido que dá um ritmo e, ao mesmo tempo, mantém o mistério da história. Fiquei muito estimulado a fazer o personagem, que é o Klaus, que acho que tem a ver com a minha textura vocal, e quando eu vi os colegas também, fiquei super estimulado, sempre quis... Adoro trabalhar com esse tipo de cooperação e gosto muito do trabalho deles, admiro muito os trabalhos deles. Enfim, conjunção de fatores. E ele é um filme que ele fala sobre superar diferenças, principalmente também através das crianças, porque a união nos filmes começa pelas crianças. Qual vocês acham que a importância dessa mensagem de um dia de hoje, para a gente ver também uma sociedade tão dividida? Fundamental, né? Acho que o filme toca... Seria, talvez, o nervo central é a transformação que acontece através desses encontros. Encontro do Jasper com a professora, que se torna uma aliada, mesmo da sua forma, que é super interessante, que não é uma forma óbvia, e depois com o Klaus, e o que vai transformar em toda... enfim, todos os personagens daquela cidade. Crescer. É, na verdade, já que estamos falando para crescer, crescimento é transformar-se, é evoluir. E eu acho que a gente está falando de transformação. O Jasper começa, um menino mimado, que não quer nada com a vida, e termina se questionando e tendo que tomar decisões e fazer escolhas mais maduras. crescendo, se transformando. O mesmo acontece com a Alva, o mesmo acontece com o Klaus, que está ali enclausurado. Enfim, eu deixo você falar sobre o seu personagem. Não, eu acho que é essencial... Talvez a questão mais tocante, comovente seja essa, o fato de todos esses personagens passarem por uma transformação interna e de abertura, que tem a ver, claro, diretamente com o clima do Natal, onde a gente está mais sensível, a gente está mais aberto, a gente reencontra a família, os amigos, a gente está num momento de olhar para o ano que passou, enfim. Eu acho que é fundamental, ainda mais nos dias de hoje mesmo, a gente parar para pensar nessas coisas.